Olá, estou aqui com a turminha do Bosco para mais uma videoaula, né? E hoje o objetivo da nossa aula vai ser conhecer as vogais, né? Estar trabalhando com a inicial das palavras e também nós vamos estar relembrando, né? O assunto seres vivos, né? Nós já conversamos um pouquinho sobre isso E hoje a gente vai estar relembrando, tudo bem? Então, pré-ol, vamos prestar bastante atenção que nós vamos falar de coisas importantes, né? Nesta aula, nós vamos estar trabalhando a página 35 Então, vamos lá na coxininha, na página 35 e vamos observar aqui as figuras que nós temos Quando estudamos o planeta Terra, nós vimos que para os seres vivos sobreviverem Seria necessário luz e calor, né? Também a água e a alimentação, né? Senão, não dá para se manter vivo Além disso, eles também, né? Como eu falei, vão estar precisando dos alimentos e vamos conhecer os alimentos de cada um Então, nós temos aqui a abelha, o elefante, a iguana, a onça e o urubu E nós temos ao lado alguns alimentos, né? Então, nós sabemos que alguns seres vivos precisam das frutas e folhas Outros de carne, outros, né? Da vegetação, no caso, a florzinha aqui Então, quais são os animais, né? Que vão estar usando esta alimentação aqui Então, a abelhinha, ela vai se alimentar do quê? Do pólen, da florzinha, da carne ou da árvore que fornece frutas e folhas Ah, ela precisa do pólen Então, você vai estar ligando a abelhinha à flor E assim vai, tá bom? Pesquisa com a mamãe e com a papai, que não souber E faz a ligação Feito isso, vamos estar trabalhando com as vogadas Vamos relembrar A, avião e abelha E, estrela e elefante I, de índio e ilha O, de ovelha e ovo U, de urso e uva Então, essas são as vogais A, E, I, O, U Nós vamos estar colocando as letrinhas corretas Para concluir a palavrinha Então, abelha Começa com qual vogal? Ah, com a vogal A Então, você vai preencher aqui Elefante Qual vogal começa? A palavrinha elefante Ele Vou estar preenchendo aqui Tá bom? Então, aqui estão as vogais Para estar relembrando Lembrando, né? Você lembra de quais são as vogais Do nosso alfabeto? Vou sugerir, né? Que você leia, né? Em voz alta E depois pode estar, né? Copiando aqui, ó Nesse espaço embaixo Tudo bem? Bem legal a aula de hoje, né? Então, até a próxima Amém